Quando eu faço alguma coisa para alguém, vamos pensar que a gente não está no mundo físico, a gente está no plano astral e no plano mental, certo? Para eu prender alguém e eu segurar ele lá, em qualquer lugar, você entende que eu estou me prendendo lá? Eu estou lá preso junto. Então, acontecem muitos processos em que a gente não fala para a pessoa no primeiro momento, só se ela tiver alguma compreensão, enfim, a gente tem que sentir. O que acontece é assim, teve um trabalho de magia negra, teve, aí ela está puta porque a vida dela não anda. Só que foi ela que fez, lá na outra vida. Só que não tem outra vida para o mundo energético. Aí ela está presa no trabalho que ela fez. Aí a vida dela não anda, eu não acho ninguém, eu não consigo ninguém. Não, você está presa lá. Mas fizeram um trabalho, não foi você que veio. Você que está lá. Então, tem um monte de processos que a gente trabalha, que às vezes dá para trabalhar na apometria, às vezes são processos mais profundos, que eu tenho que ir lá e a pessoa tem que desamarrar ela. Ela é quem tem que soltar o trabalho. Então, o pior não é quem... O pior... O pior... Não é quem sofreu, é quem fez. Porque dependendo nem chega em quem... Quem sofreu pode ser protegido. Chega, chega, chega. Porque em algum momento você vai baixar o seu padrão, você vai entrar em alguma coisa triste, ruim. Se ele não está sabendo do que fez, não tem a consciência do que ele fez, é um peso. Agora que ele sabe, ele está falando, ele faz mesmo assim... Ah, o peso é completamente outro. E não é um castigo, tá? É uma vibração. Porque quando eu tenho consciência, eu tenho potência. Eu aumento muito a potência. Então, a gente está aprendendo um monte de coisa aqui. Então, por exemplo, quando eu xingava aquele... Filha da puta, eu quero que ele morra. E eu não tinha consciência... Isso é magia negra. Ok? Quando eu não tinha consciência, quando vocês não tinham consciência, era um peso. A partir deste momento que eu estou contando para vocês, o peso é outro. E o que deseja de fato. Porque às vezes a gente fica com raiva. Tudo bem, fica com raiva. Ele faz parte. Agora, eu quero que ele morra. Eu quero de verdade que ele seja atropelado. Eu desejo. Mas você sabe o que você está fazendo. Mas eu quero. Eu desejo. Eu estou fazendo porque eu quero. A gente já pega e põe uns rompantes. E aí eu faço. E eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Porque eu sei que eu tenho força. E aí o peso é outro. Então, quando a gente fez... Em alguns casos, a gente estava... Ah, foi lá e buscou uma orientação. Sabe o que está fazendo. Todo mundo sabe que não tem que fazer isso. Todo mundo sabe. Que a vida do outro não é sua. Mas você está puto com o seu egão inflamado. Desse tamanho puto da vida. Porque a coisa não saiu do jeito que você queria. Você vai lá. E acende vela para o lado dele. Ao contrário. Nesta vida eu posso estar uma flor. Mas isso não chegou até mim se não tivesse que chegar. É não ser a vítima. Não se colocar como vítima. Eu posso não entender. Mas isso não chegou até mim se não tivesse que chegar. Quem é que ia ter inveja do Chico Xavier? Quem é que ia querer amarrar o Chico Xavier na boca do sapo? Ele não dava a condição. É isso que eu estou falando. E pode ser que nesta vida. Pode ser que em outra vida. A gente manipulou. A gente fez o diabo. Em algum momento alguém encontrou a gente. Agora ele encasquetou comigo. Encasquetou porque você deu a condição. Está dando para entender que é para a gente que não tem nada a ser... Encontra com o meu nível que dirá com meus desavenças. Então assim, é só para a gente... Não tem certo errado. A gente fez o que soube. A gente está aprendendo. Mas a gente não... O primeiro pressuposto básico para o alcoólatra sair do alcoolismo é reconhecer que ele é doente. E a gente para sair da dor é reconhecer que a gente não é vítima. E é isso que as pessoas têm dificuldade. Porque elas olham para a vida e falam assim Mas eu sempre fui tão boa. Que boa. Enfim, mas é a gente sair do processo de vítima. A gente não é nem vítima e nem 100% vítima e nem 100% culpado. A gente está num processo de aprendizado. E é assim que a gente vai aprender. Passando pelas experiências. Tudo vai depender das energias com quem você se afiniza. Não tem uma regra. Ah, fazendo assim é ruim. Não, depende. Depende de milhares de coisas. Mas com as energias que a gente se afiniza. Porque eu estou fechando com outra pessoa do lado de lá. Para quê? Porque se eu passei pelo processo, eu tenho que ter entendimento desse processo. Se eu entrar no amor, eu não preciso fazer trabalho de nada. Eu me libero. Eu me libero. Que é o tal do perdão. É o amor para mim. Quando a gente fala que tem que perdoar o outro, nada. Não existe perdão para o outro. Se o outro resolver não te perdoar, você vai ficar para o resto da vida no buraco? A única pessoa que me libera sou eu. Aqui a gente está trabalhando com processos de dor muito profunda. Então, em dores... Por isso que eu estou falando. Tem desde as dores mais simples... Desde as dores mais simples, em que a pessoa vai lá, no terapeuta energético... Ai, eu estou mais ou menos... Aí ele fala... Não, aí vem entender um pouquinho como funcionam essas coisas. Você tem que deixar sua mãe. Fica assim. Ela também... Ok, vai fazer o Pono Pono, vai resolver. Síndrome do pânico, fuga, meologia, desgraça, pouca, bobagem que chega aqui. Não, 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 não. O Pono Pono não vai resolver. É isso que eu quero dizer. Então, não é que o Pono Pono não resolve. Depende do que é. Do que acontece. Vai se fazer magia negra? Não vai. Não vai. Entende? Então, depende. Não é que ele não funciona. Aí você já tratou um monte de coisa. Aí depois você faz o Pono Pono todo dia. Ok. Você está num processo, já limpou um monte de coisa, passou por um tratamento legal, já tem um monte de entendimento. Vai funcionar o Pono Pono. Não tem outro caminho. É tratamento e ganho de consciência. Porque a gente trabalha mental, emocional, físico, espiritual e energético. E como é... Não é? Holístico. Tá? E como é que eu trato o mental? Com consciência. Sentando a bunda na cadeira, no livro, estudando. As outras partes adianta estudar? Não. Vibracional é pelo vibracional, espiritual é pelo espiritual. Mas o mental é ganhando consciência. Do processo. Não sou vítima. Não estou nessa à toa. Eu me coloquei aqui, eu posso não entender. Mas tem alguma razão que eu estou aqui. Tem algum aprendizado nisso. Mas está tudo uma merda. Não sei. Vamos ver. Entendeu? Então, depende. Depende de muito. Porque quando a gente trabalha com apometria, eu vou lá e nas taquiônicas, a gente vai lá... Depende. Às vezes tem que ser um processo mais... É mais profundo. É assim. Tem as camadas da cebola. Então, às vezes a gente limpa uma parte, a pessoa dá uma melhorada. Naquele primeiro momento, agora ela fortalece o sistema dela, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Então, tem gente que fica por muito tempo em processo. Passa, fica bem, fica seis, sete meses. Puta, está tão processinho. Vamos mexer nisso. Você pensa que é diferente comigo? Em determinados momentos da vida, a gente trouxe coisas para estartar. Eu me programei lá, com trinta e tantos anos, vai estartar um processo, porque eu vou limpar. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Porque eu já vou estar pronta energeticamente, minha maturidade energética, minha musculatura energética já vai estar pronta para estartar um processo. E então, às vezes limpa, aí depois passa o tempo, toca, entrar numa outra camadinha, vai limpar. Até a gente indo fortalecido para o cerne da questão. A gente começa a ter um entendimento, é uma coisa muito louca o entendimento que a gente começa a ter. É quando a gente começa a ir para o todo, com um ganho de consciência. É tomar o asco sem ter que tomar. Entendeu? É o nível de desdobramento de consciência que você viveu a partir de tudo. É muito legal. Lúcia. Não, não precisa desintegrar. Não tem necessidade, porque eu estou bem aqui. Então, tudo vai depender de cada um, onde cada um se meteu. Onde cada um se enfiou. Aí a pessoa chega, mas eu, coitada de mim. Coitada é nada. Então, não adianta. Enquanto a pessoa não perceber qual é a prioridade da vida dela, que a prioridade da vida dela é ela, não tem tratamento que dê jeito. Porque as pessoas aqui, pelo menos aqui em São Paulo, vamos tirando assim o sertão, mesmo que passa fome e tudo, as pessoas, elas têm celular. Então, quem tem celular, quem tem telefone, não é miserável. Miserável é quando tem o que comer. Concorda? Isso é miserável. Uma pessoa que tem celular não é miserável. Isso tudo é justificativa para não... Não é prioridade. Sempre. É muito longo. É porque a gente tudo sai da questão. E aí o iPhone, que o cara compra por 3 mil reais, já tá... Então, é prioridade. Eu não digo que às vezes a gente não passa por uma situação, mas às vezes a gente pode deixar de fazer uma coisa pela outra. E é tão engraçado que assim, quando eu fiz o meu curso, tinha gente que tinha bolsa. Todo mundo que tinha bolsa, todo mundo que tinha bolsa não terminou o curso. Nenhum terminou. Porque ele ia lá para ver qual é que era. Só que ele ia pagar na hora. Ah, xixão louca. Ah, não posso, não posso. E aí ludibriou, manipulou e depois não entende por que a vida manipula a pessoa. Entende? E aí Tchau, tchau.